2014 Aquilo que estava bom passou para mal Que estava mal passou para ainda pior O que tens tudo? Quando eu laço escrei olhos não transmitiam Pulmões já não respiravam Corações já não batiam Caras já só as estavam Crianças que consumiam aquilo que na TV davam Máquinas reiniciam Fábricas que se fecharam Todos os ricos sorriam Todos os pobres choravam Deram todas as pernas aos porcos que o povo roubaram Enquanto o terreno ardia a címbula e amobilavam Falando depois para as notícias que se preocupavam Barriga que se esvazia Garrafas se aproximaram Pai é morto pela filha Com essa é que não contavam Naquilo que eu via não acreditavam O português partia e o alemão entrava Um tropa mantinha e o resto emigrava Não sabe de bom dia mas aqui não dava Dar o corpo à bala não queria mas dava Em alma daqueles que lutaram Contra aqueles que o país difamaram Não sigas os dedos que indicaram Que eu perguntei pela miséria E todos os dedos me apontaram A Portugal Porque o país a que eu pertenço País há para mar plantado E feitiçado Pelo que eu sei Quero viver como quis Porque eu pertenço ao país País não pertenço a ninguém Não quero que o meu sonho Se transforme em tristonho Ou venham viver por mim Porque o país a que eu pertenço País há para mar plantado E feitiçado Pelo que eu sei Quero viver como quis Porque eu pertenço ao país País não pertenço a ninguém Não quero que o meu sonho Se transforme em tristonho Ou venham viver por mim E feitiçado